Para alguns, o fim oficial do carnaval significa ter de lidar com a ressaca. A principal dica é uma alimentação bem leve, baseada em frutas, legumes e verduras. Além de água, muita água. Boa parte dos foliões curtiu o carnaval como se não houvesse amanhã. E houve, é hoje, quarta-feira de cinzas, que poderia muito bem ser chamada de dia nacional da ressaca. É só olhar para a minha cara e ver que está derrotado. Eu estou super de ressaca. Hoje ainda sinto muito cansaço, em especial dor de cabeça. É sonolência, obviamente, um certo cansaço. Dor de cabeça, enjoo e cansaço extremo são os sintomas mais comuns da ressaca, que também pode causar diarreia, tontura, desidratação, sensibilidade à luz e ao som e hipoglicemia, a queda do açúcar no sangue. Mas, afinal, por que o corpo fica nocauteado depois do consumo excessivo do álcool? A ressaca é decorrente da ingesta de uma quantidade inadequada de bebida alcoólica. Essa quantidade pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da sensibilidade da pessoa. O que você vai ter é o produto da degradação desse álcool, que é metabolizado no fígado. A duração da ressaca é de, em média, 12 horas, mas varia de acordo com o peso, sexo e metabolismo da pessoa e, claro, da quantidade de álcool consumida. Para quem abusou no carnaval, hoje é dia de reparação de danos. Para diminuir aquele mal-estar, a orientação número um é beber bastante água ou água de coco. Outras dicas para recuperar o corpo são descansar e fazer refeições leves, priorizando os alimentos que ajudem na reposição de líquido, como as frutas. Vamos evitar todas as frituras, evitar pastelzinho, evitar milanesas, parmejanas, todos os excessos de gordura. Quando nós consumimos mais gordura, nós já estamos com o fígado sobrecarregado pela bebida alcoólica e pelos excessos desses últimos dias. Feito isso, a solução é esperar passar. Isso é muito importante, porque remédio para ressaca, pelo menos ainda não tem. O que tem são medicamentos que atenuam os sintomas decorrentes da ressaca. Para prevenir mesmo a ressaca, tem que seguir o slogan beba com moderação. Comer bem e alternar um copo de álcool com um de água também garantem um dia seguinte mais saudável. Bastante água, se hidratar, se alimentar bem. Tomar uma cerveja, comprar uma água para estar mantendo o organismo saudável.